Olha a bomba, olha a bomba, olha a bomba, isso que é trabalho em equipe, assim a gente começa o vídeo de hoje. Senhoras e senhores, eu sou o Dill e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Bedrock Adventure 2. Essa série maravilhosa aqui que eu estou jogando com a família Crazy e todos os membros de Bedrock. E no último episódio nós fizemos essa farm de bruxa aqui com a ajuda do nosso querido mano KB que está aqui do meu lado. Beleza, KB? Aoa! Bom! Você está achando que as pessoas que estão escutando aqui é o quê? Vaca? Porque vaca, velho. Aoa! Batera aqui. E no vídeo de hoje a gente vai dar prosseguimento no episódio, na verdade, na missão que a gente começou no episódio retrasado. Nossa farm aqui está funcionando perfeitamente aqui, ó. Vou pegar baú grande aqui. Maravilha, olha só aqui. Temos pólvora, temos aqui redstone também. Ó de pedra luminosa e a gente ficou menos de 5 minutos ali em cima antes de começar o episódio, né KB? Acho que nem 5 minutos deu não. E outra coisa que é legal também é que olha só o que o KB conseguiu. Uma cabeça de gato preto, aquele mesmo que a gente viu no episódio passado. Cabeça, você está com mais cabeça legal aí, né? Cabeça da vaca, aqui ó. E a cabeça do Phantom, que pra mim é a mais bonita, cara. Olha só essa aqui. Muita gente me pergunta, KB, o que que faz dropar essas cabeças? É um addon que a gente tem instalado aqui no mapa, que é do Foxy Noetail. Um addon bem legal, inclusive que eu recomendo bastante vocês adicionarem aí no mundo de vocês, porque deixa mais divertido colecionar as cabeças. KB, vambora? Vamos. Então vambora. Chama o Uber. Chama o Uber. O Uber, no caso, é o Nether aqui, né? Ô, Deus, saiu diferente nesse portal aqui, véi. Ué, por quê? Nessa armadura, véi. Você está achando o quê? Que eu voto no Bozo? Pra poder ficar parecendo assim? Sai fora. Vai tomar uma facada aqui pra aprender a deixar de ser boba. Vambora, vambora, vambora. Ô, KB, faz um favor pra mim. Fica aqui em cima, aqui. Tchau. Beijo. Adô. Adeus. Valeu. Pronto. Agora que a gente guardou o cabelo, tá zoando? Volta aí. Volta aí. Volta aí. Beleza. A gente pegou todos os itens que a gente precisava aqui pra fazer essa farm, inclusive essa farm que eu já fiz tutorial aqui no canal. Mas é o seguinte, você deve estar se perguntando, mas Di, pra que você precisa de mais comida, sendo que você já fez a máquina automática de comida? É o seguinte, galera. Como esse mapa aqui, os membros Bedrock podem entrar, nunca é muito ter comida. Porque nós já estamos aqui sofrendo com comida. Eu mesmo, né? Tinha uma farm só pra mim ali de peixe. E aí agora eu tô tendo que ir no Nether pegar comida, e com a quantidade de membros que tá entrando também, essa farm aqui não vai dar conta, porque por mais que ela seja automágica, ela não é tão eficiente cabulosamente. Então eu pensei de a gente fazer uma farm de galinha aqui do lado pro nosso centro de apoio ao membro. E aí só vai faltar depois o nosso armário automático de armaduras aqui para os membros também, e a gente vai poder decorar a nossa taverna Hobbit. Pra fazer essa belezinha, a gente vai precisar desses materiais aqui. Inclusive, é muito, muito, muito fácil. E enquanto eu vou construir no KB, você podia ir, dá uma olhada, pra ver se você conseguia pegar pra gente uns 10 frangos, no mínimo, pra gente colocar aqui na nossa farm. Pode ser? Demorou. Então beleza. Então, enquanto o KB vai ali, se você precisar de semente, KB aqui, ó. Já tem aqui, rapaz. Já, já, já pensei nisso. Vem cá aqui, ó. Toma aqui, isso. Enquanto o KB vai lá atrás dos frangos, a gente vai construir essa belezinha aqui. E eu tava pensando o seguinte, olha só. Como a comida vai ser aqui, e eu tava pensando da armadura ser desse lado, de o K... Oi, oi. Oi. Você pediu isso aqui, não pediu? É, pedi ali, ó. Toma aí, bobão. Toma aí, bobão. Me dá esse balde lá, vai aí, homem. Me dá esse trem. Coloca aqui dentro. Coloca aqui dentro, que você não pode ficar com esse negócio, senão que é... É contra as regras. Você... Vai destruir nosso mapa, KB. É difícil. Você tá vendo, KB? Como é difícil gravar vídeo, KB. Não aguento mais. Tá, vamos lá. Continuando. Nós vamos fazer a farm desse lado de cá, porque do outro lado eu já vou fazer ali o armário de armadura automático. Então vamos abrir um espacinho aqui pra gente construir essa belezinha. Enquanto o KB tá apanhando os frangos ali, e tá tentando encontrar mais frango e não acha, olha ele lá correndo, nós já acabamos a parte principal aqui da nossa farm, né? Essa farm aqui é muito simples, né, gente? É uma farm de começo de jogo. É uma ótima fonte de comida 100% automática. E é o seguinte, ó. Aqui eu não acabei a parte de redstone, é a próxima. Mas aqui, ali atrás daquele vidro ali, é onde vai ficar as galinhas. E nesse baú aqui é que vai cair os itens. Tanto o ovo, que eu vou poder ter uma opção ali pra poder gerar só o ovo, quanto também o frango cozido, é lógico, né? E aqui, ó, é onde as galinhas vão ficar. Então o KB já tá correndo atrás delas ali. E aqui embaixo, ó, essa lava aqui vai ser responsável por dropar já o frango pra gente cozido bonitinho. E depois a gente pode fazer um separador de itens aqui embaixo pra gente poder jogar a pena e o ovo pra um outro baú e deixar esse baú aqui apenas pra frango cozido, que eu acho que é uma ótima ideia, né? Então vamos fazer, acabar de fazer esse sistema de redstone aqui pra gente ver essa farm logo, porque daqui a pouco nós vamos morrer de fome nesse mapa aqui. E agora, galera, pra finalizar, é só colocar uma moldura aqui, outra aqui, um frango aqui em cima e o ovo ali em cima. Como é que vai funcionar esse negócio aqui, ó? Como tem essa alavanca aqui e ela tá desativada, assim que aquelas galinhas ali dropar o ovo, vai passar aqui, vai descer e vai cair aqui no nosso baú, igual já tem aqui dentro. Mas, vou até pegar esse ovo aqui que a gente vai utilizar, quando ela tá ativada, ó, vai prender esse funil ali, ou seja, quando o ovo cair aqui, ó, vai dar tempo daquele ejetor ali funcionar, ser ativado, jogar o ovo aqui e nascer o pintinho, ter a chance de nascer o pintinho aqui dentro, né? Então, já que a gente já fez o nosso sisteminha, vamos fechar isso aqui, que depois a gente tem que decorar, não vamos ficar preocupado com isso agora. Mas já tá tudo pronto ali a nossa farm. E é só ajudar o KB a colocar mais frangos ali, que a nossa farm vai estar 100% funcional. Vou deixá-la sempre aqui no modo Peru de Natal. E, KB, você tem algumas sementes aí pra me fornecer, cara? Cadê você? Valeu. Agora é só quebrar esse bloquinho aqui, pegar a sementinha e guiar vocês para o paraíso das galinhas. Assim, pra gente, né? Porque pra vocês vai ser escravidão completa. Que triste, cabe a vida das galinhas. Você já parou pra pensar nisso? Não. Nem eu. Beleza, jogamos todos que estavam ali embaixo, aqui dentro. E agora é só a gente ficar aqui, AFK, esperando essa belezinha aqui funcionar. Podemos fechar esse buraco feio aqui no chão, apesar que a estreita tá toda feia aqui. Inclusive, tô doido pra decorar. Enquanto o KB procura mais alguns franguinhos ali, e a gente vê se essa farm aqui tá funcionando 100% mesmo, bora aproveitar esse episódio e já fazer o armário automático aqui dos membros. que é uma coisa muito simples, uma coisa muito rápida de fazer, mas que eu acho que é uma coisa muito legal, vai fazer falta, já que quando os membros entram aqui, a gente tá no modo difícil, é muito difícil jogar aqui sem ter nenhum suporte, sem ter nenhuma armadura. Por isso, a gente vai criar esse sisteminha aqui, muito simples, rápido, fácil, bonito, cheiroso, pra poder dar pros membros todas as condições deles andarem e conhecerem lindamente nosso mapa. E voilá! Nosso armário também tá ficando pronto aqui, na verdade, já ficou pronto. Agora só falta a gente decorar essa belezinha dessa sala aqui, já que a nossa farm de galinha já tá funcionando aqui. Daqui a pouco começa a spawnar umas galinhas ali pra gente. Vou ficar aqui a FK e vou ficar também a FK lá na nossa farm de redstone, porque, cara, tá acabando a redstone aqui, a gente precisa de muita redstone caber. Nossa farm multiplicadora de comida aqui também que tá funcionando maravilhosamente. E aqui, ó, nós temos o nosso armário de armadura aqui, que ainda não tem nenhuma armadura aqui, mas é o seguinte, ó, vamos simular como se cada pedra dessa fosse uma armadura, né, que ao todo são quatro slots de armadura no seu inventário. E uma outra coisa também é que a gente pode jogar uma arma pra eles, né, porque senão eles vão ficar indefesos aí tentando matar os mobs. E toda vez que alguém chegar aqui, ó, e passar em cima daquela placa de pressão ali que vocês estão vendo, ó, aqui eu tô com 30 de pedra, olha só o que vai acontecer. Vai jogar as pedras aqui pra mim, 35 de pedra, ou seja, vai ativar aqui o nosso armazém, o nosso armazém não, o nosso armário, quem dera se fosse um armazém, e vai automaticamente equipar aqui nos membros que passarem por aqui e pegar as armaduras. O sistema mesmo é muito simples, só usa pó de redstone e aquela placa de pressão ali, porque isso aqui é uma belezinha. E, Caber, já que você já acabou a sua missão de pegar frango, o que você tá fazendo aí, cara? Quando tá em silêncio, quando a criança fica em silêncio, você sabe que é uma coisa errada. A criança, quando ela fica em silêncio, ela tá fazendo arte. O que você tá fazendo, Caber? Eu tava tentando pegar a cabeça de slime ali, só que a sua forma de slime tá perigosa, velho. Por quê? Porque você esqueceu de iluminar o meio dela, então ela tá nascendo vários mobs lá embaixo. Eu acho que, na verdade, não é porque eu esqueci, né? É porque eu não tinha bloco pra iluminar mesmo, porque eu fiz ela com pouco recurso. Deixa eu ver aqui. Ah, entendi. Ali no meio, tá spawnando, né? Sabe o que a gente podia colocar ali, Caber? Cogo brilho, que eu acho que é muito mais fácil a gente conseguir, mais rápido, pra essa farm funcionar 100%. Tá lá, ó. Nasceu! Ué, Caber, cadê o Iron Golem que tava do outro lado? Ah, os esqueletos mataram. Os esqueletos estão nascendo aqui, estão matando eles. Eu tô vendo um esqueleto de asa. E aí, agora? Aí, é um esqueleto de asa ali, ó. Tira a flecha ainda, ó. Ero! Ó, você vê isso aqui embaixo, ó, aranha. Tá gerando, ó. Tá gerando bem essa farm aqui, ó. Tá, não tá? Ah, e uma coisa legal que eu acho legal pra mostrar pra galera, pra você que tá chegando na farm aí, na farm, na série agora, é o seguinte, ó. Sempre que mata um slime ali, os itens vêm pra cá, caem aqui dentro desse caldeirão e vai ali pra baixo, cara, ó. Pra aquele baú ali, ó lá. Aqui, ó. Osso e flecha chegou aqui, Cabe. A farm tá funcionando ainda, cara. Em tanto tempo que a gente fez esse negócio aqui que eu nem lembro mais. E o que nós vamos fazer hoje, cérebro? Nós vamos finalizar o episódio, porque a gente teria que ter feito isso no começo do episódio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio. A gente tá, cada dia, deixando a nossa base mais maravilhosa. Nós temos várias farms pra fazer e quem sabe, no próximo episódio, a gente começa aí com essa abertura do pique e do cérebro, que é um desenho maravilhoso que marcou a nossa infância. Eu espero que no próximo episódio, a gente possa finalizar o centro de apoio aos membros pra gente poder voltar a fazer nossas farms e deixar aqui essa base maravilhosamente automática, linda e divertida. Se vocês gostaram desse episódio, não se esqueçam de passar ali no canal do KB, que é o primeiro link que iria na descrição. Vocês já sabem, se inscreve lá que o KB tá lançando alguns vídeos que são bem divertidos. O KB tá fazendo street dance dentro... Não vai querer lavar. Gente, que coisa mais bizarra isso aqui, ó. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo com essa cena final. Vocês ficam aí com os créditos do vídeo e... Fui! O Dio, o Dio. Oi, oi, oi. Se suporta essa armadura aqui tá meio estranho, né? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Você virou o banhama? Eu não gosto de lhama. Batalhama, batalhama, batalhama.